Repertório novo, sucesso do homem número um, Gustavo Lima Essa daqui é pra quem fala muito? Segura o baixo, segura o baixo E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tudo deu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxando o cabelo, tira-te a roupa Puxando o cabelo, tira-te a roupa Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tudo deu Puxando o cabelo, tira-te a roupa 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 Fica aí cuspindo no prato que tudo deu Puxando o cabelo, tira-te a roupa Puxando o cabelo, tira-te a roupa Puxando o cabelo, tira-te a roupa Olha aqui fala mal de mim que pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tudo deu Beijo na boca Beijo na boca Joga o cabelo, tira, tira Você tem um suspiro E não Beijo na boca Você beijo na boca 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 Eu não sou exemplo pra não ter Sem esperar do que Sem esperar do que E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo Eu não sou o que eu vou ser um Cristo Eu não sou o que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo Eu não sou o que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo E como é que eu vou ser um Cristo Sucesso e marcador Olha quem ama dar valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração vai no ar O sentido é você no instante Se arrumando e não está cego Cada dia dá mais a ver O sentido é um lugar de prazer E se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou um significante Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou um significante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante E aí